Olá, eu sou o vereador Jorge Amaro, me encontro aqui no plenário da Câmara Municipal de Aguas Lindas de Goiás e quero fazer um convite todo especial a você que nos assiste nesse momento, dia 4 do mês de junho, às 10 horas da manhã, será realizada uma audiência pública aqui neste local, aonde será discutida com várias autoridades da área de segurança a violência que tem acontecido em algumas escolas aqui em nossa cidade, tivemos registro de violência no Colégio Machado de Assis, na Escola Municipal Ayrton Senna, tivemos registro de violência no Princesa Dayana, no Érico de Souza e então nós estamos realizando essa audiência pública junto com as autoridades para que nós possamos chegar a um consenso de combate à violência em nossas cidades, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes estão sendo vítimas da violência em nossa cidade e nós, como parlamentares aqui dessa cidade, não podemos ficar de braços cruzados assistindo, por isso fiz o requerimento pedindo essa audiência aonde estaremos convidando as autoridades da área para estarem aqui conosco junto com a população para nós chegarmos a uma solução para essa situação na nossa cidade. Você é o nosso convidado, aguardo você dia 4, 10 horas da manhã, aqui neste lugar, plenário da Câmara Municipal de Aguas Lindas de Goiás.